Só lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela GearBet, onde ela está disponibilizando vários cupons de desconto para acessório gamer, smartphone, acessório e entre outros produtos. E também tem suas novas promoções de smartphone e outros acessórios. Confira o primeiro link na descrição deste vídeo. Ah, só lembrando que se a qualidade estiver um pouco ruim da facecam, é porque o inteligentão aqui, é eu mesmo, acabei esquecendo de carregar a câmera. Então eu estou usando a webcam. E digamos que essa webcam não é muito boa. Então me desculpem. Mas eu só queria trazer para vocês aqui, Naruto Online, porque é um dos jogos que vocês mais pediram para eu estar trazendo. E eu também estou com a minha máscara do Gol aqui, porque é muito da hora, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Então, bora com esse jogo aqui, que é muito interessante. Vai ser o primeiro link na descrição do jogo. Quem quiser vir jogar, é só se cadastrar aí. Dá para jogar pelo navegador, pelo Facebook. Tu com a Duda, tu, 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 tu. Nós já estamos jogando há algum tempo, não faz nem sete dias que a gente está jogando. Faz quantos dias que a gente está jogando? Faz cinco, seis. Deixa eu ver aqui. Tem um jeito de ver, eu não estou conseguindo. Então tem que sair da Guild. É, tem que sair daqui. Ah, mas enfim, a gente está jogando e não faz nenhuma semana. Faz seis dias que a gente está jogando, eu acho. Mas enfim, eu já estou level 34. A Duda também acho que está level 34. Está level 34, não é? Então, eu já estou level 34. Vocês estão quase conseguindo entrar no ranking. É, basicamente isso. E para começar isso aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Se vocês quiserem encontrar alguma série, alguns episódios, vai ser super da hora. Se vocês quiserem, vocês têm que deixar o like para eu poder me estar trazendo aqui, entendeu? E como é que funciona esse jogo? É basicamente por equipes. Você vai ganhando fragmentos de ninja. Que são esses aqui, que é o que eu tenho por enquanto. Vai ganhando fragmentos de ninja. E com isso, você vai fazendo a sua formação. É um jogo meio que tática. Você só aperta ali o seu Q, W e R. Que são ali onde saem seus golpes. E com isso, você faz os combos. Não são todos os personagens que combam. Para você saber quando é um personagem de combo ou não. Tem essa opção aqui, que é combinações. E aqui vai mostrar qual o seu personagem de comba. Pode ver que a Haku, ela combina com bastante, ó. Bastante, gente. Energia, com o Naruto, com o Sasuke. E assim vai. Aí também tem outro sistema aqui, que é quando você pega fragmentos da mesma classe. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Haku. Eu pego aqui e eu posso vir aqui em estrela. E posso elevar ela quando chegar a 50 cartas. Que daí ela vai ficar mais forte. Tipo, bem mais forte. Vai aumentar aqui, ó. 10% de cada tributo dela. E assim vai. É um jogo bem tático, bem interessante e bem na hora. E é. É bem legal. É triste porque quanto mais forte é o personagem, mais fragmentos tem que pegar. É, isso que é o difícil. Eu vou... Vamos desafiar aqui. Vou desafiar a Arura. Só para vocês terem um pouquinho de noção como é que é. Provavelmente eu vou levar um sapeco aqui agora. Não, provavelmente eu vou perder. Eu nem arrumei a minha formação. Dá para você arrumar toda a formaçãozinha. Dá para você arrumar antes de começar a batalha. Eu não sei se... Tá, no X1 não tem como você arrumar antes. Então. Mas tudo bem. É... E é muito interessante por causa disso, cara. É um jogo tático. Parece ser um jogo bobo, assim, no começo. Mas você vai vendo que tem outras táticas que dá para fazer. Quero ver que você quer ficar mais forte que todo mundo. Exatamente. Quero ver que você quer ficar mais forte. E tem sistema de arena, tem eventos diários. Tem várias coisas bem interessantes. Tem os eventos mó da arena. É, e dá para fazer, tipo, altas missão muito da hora. Sim. Missão difícil, porque às vezes você fica muito estressado com as missão. Nossa, é horrível. Daí quando vê, vem uma missão. Eleve até o nível 30 para pegar a próxima missão. É, isso é muito, muito chato. Isso não dá, Diogo. Assim não dá. Não. E eu estou focando o personagem errado aqui. Eu esqueci que você tem a Sakura. Eu tinha que estar focando ela. Então, você está focando o Naruto? É, eu comecei focando o Naruto. Errei meu foco. E com isso, eu tomei na Jebiraka. Então. Porque a Sakura cura. É, a Sakura é muito chata. Mas eu acho que eu vou conseguir eliminar. Não, eu não vou conseguir eliminar o Naruto. Estão cedo. E provavelmente você vai... Tá, eu vou ter que fazer isso aqui. Nossa. E guardar isso aqui. Nossa. Vou fazer isso aqui agora. Droga. A gente está pulado. Agora eu pego... Faço esse outro aqui. Vai, Naruto. Não, Naruto não foi. Aê, não. Naruto não combou. Maldito. Nossa. Que delícia. Era para ele ter combado. Ele não combou. Mas tudo bem. Agora vai. O próximo round vai ser a virada. Vai, Sakura. Eu tenho que só tirar a Sakura. Não. Foi, beleza. Agora aqui é o combo. Aqui vai doer tudo. Vai o Sasuke. Já vai eliminar ali o Naruto. Droga. Agora eu mudo meu foco. Não, não vai. Você está com mais vida que eu. Não, é injusto. Não, não é nada injusto aqui. É muito injusto. Porque é injusto. Foi, beleza. Porque você está com mais vida que eu. Eu estou com... 100 é mais vida que você. Para. Vem, Tuto lá. Mas você está com mais força que eu. Ah, mas aqui eu sou bom. Ah, nossa. Beleza. Vai ter volta. Vai ter volta? Não, não estou falando. Vai ter volta. Parece que eu me prevaleci novamente aqui na minha vitória. Você vai ver quando eu arrumar o meu time. Quando você arrumar o seu time? Espera que eu estou com... 100... 130 mais que você praticamente. É, por isso mesmo. Você está muito... É, mas logo logo vai começar um evento. Vamos sair aqui da... Vou sair daqui da guilda. Pode ir fazer suas coisinhas. Sem problema. Agora eu vou ficar aqui. Logo logo vai ter um evento, né? Deixa eu ver que horas que vai ter aqui o evento. É o evento... Vai ser às 9 horas. Vai ter o evento do elo da ponte. É muito interessante esse evento aqui, cara. Porque você consegue algumas ferramentas, né amor? Que ajuda bastante. Eu, no caso, eu tenho já essas ferramentas. A Duda acabou não pegando ela, porque ela estava upando outra conta dela. Porque o problema desse jogo aqui é aqui, ó. Você tem vida. Isso aqui, esse amarelinho aqui, são vida. Então você é igual aqui. Eu tenho 290. Eu posso usar 290. Cada fase vai 10. Você usa? Tem cara que tem o Naruto do Chakra das Nove Caldas. Ah, que da hora, da hora. Eu quero. Ah, mas é muito caro. É algo muito caro. Mas enfim. A loja já renovou. Tem agora o... O Shouza. O pai do... Do Shoji. Sim. Não gosto dele. Mas é muito caro. É muito caro. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu tenho algumas missões pra fazer. Eu vou fazer uma missão só pra vocês terem ideia como que é. Tem esses caminhos que tem a fase de elite também. Que serve pra você pegar as cartas. Que eu falei, os fragmentos. Que é muito importante. E também tem as fases pra você estar completando. É muito importante, cara. Que vocês completem as 3 feitos. Que são essas 3 Grand Shuriken. Porque isso você vai usar mais pra frente. E eu entrei numa fase aqui bem biça. Deixa eu sair dessa fase. Meu Deus. Fase de tanto. Eu entrei na primeira missão do jogo. Ah, tá. Meu Deus. Deixa eu sair daqui. Mata algum hit. Ninguém vai entender nada. Tá lendo? Isso. Deixa eu sair daqui. Eu tô numa fase de elite da Temari. Então. Eu não vou fazer minhas fases de elite agora, não. Eu vou direto pra... Pra missão. Pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. É bem fácil, cara. É bem simples. Quer dizer, tem... Sim. É bem simples. Na verdade. Se tu pegar a do Orochimaru não é tão simples não, né? Mas tu tem. É. Eu vou pegar agora a do Orochimaru. Eu tenho que depois completar a perseguição do Gara. Porque eu só peguei uma aqui. Que eu fiquei com preguiça de fazer. Mas depois eu vou lá. É que é meio complicado. Cara. Tá bom. Eu sou o melhor ninja do mundo. Ah, tá. Tá o melhor. Eu vou mostrar o meu poder pra vocês agora. O melhor ninja do mundo, gente. Sou o melhor ninja. Eu vou te ver aqui, Raku. E ou o Raku, né? Para a decepção de todos os fãs do Naruto. Então, eu fiquei bem triste. O Raku, na verdade, é uma trap. Eu fiquei muito triste. Porque parecia muito uma mulher. Realmente, parecia muito uma mulher mesmo. É cabuloso isso. Nossa, mas bonita que muita mulher de anime tem. É verdade? Mas bonita que aquelas mulheres que o Giraia pega. É? Vamos lá. Eu vou guardar o espelho. Para ativar depois. Quando tiver toda a invocação dos bichão ali. Porque senão vai complicar tudo aqui. No meu rolê. Normalmente é melhor. Sim, já estou destruindo ele na primeira performance. Que é bem de boa, né? Seis mil de vidro não é muita coisa. Até em tanto, ele não é tão forte. O problema é quando vem o Hashirama e as coisas. E agora que ele acabou de destruir meu... Beleza. Toma aí, ele já destruiu um meu já. É. Realmente estou mandando usar ele. Não, mas agora eu vou começar estrondando. Você vai ver. Eu vou começar estrondando. Vou começar estrondando. Vou começar aqui W, E já. Vou soltar um hiper combo. Entendi. Olha como vai. Olha como vai. Olha como vai. A Hakuja vai rebentar todo mundo. Nossa, minha Hakuja dá quase um K de dan. Sério? Aham. Dá 700 de dan. Mas eles têm muita vida. Nossa. Eu estou aqui tentando montar um time melhor para mim. Então, eu estou tentando destruir ele antes que ele usa o poder da... Vai só... Não, Naruto. Seu idiota. Era para você focar o outro. Ah. Agora o Hashirama vai usar o negócio das árvores aqui e vai ferrar todo o rolo. Provavelmente. Não. Mas é imbecil mesmo. É imbecil. Ai, cara. Espelho, R... Vai, 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 vai. Esse negócio do espelho é muito chato porque tu tem que esperar dois turnos. Você acaba tendo que esperar dois turnos para poder usar o golpe certo. Não, mas ela é bufa. É que ela é muito roubada também, né? É, é muito roubada. Se fosse ser muito roubada. Mas eu acho que agora eu vou conseguir. Eu acho. Não, não. Ele vai usar... Ai, meu caramba. Ele vai usar aquele dragão suitinho e vai... É muito roubado. Esse golpe dele dá 50 hits. Meu Deus. Senhor. Pai amado. Alguém segura isso. 50 hits. Sim. É, meu Deus. É muita coisa. Eu vou perder. Não. Vai. Não, mas... Não. Não. Ah, é? Mas eu vou tomar um Shidori. Beleza. Só falta um. Só falta um. Vai, vai, vai. Alguém acaba com o Urutimaru. Meu Deus. Falta o Urutimaru. Eu só quero completar essa missão por honra. Meu Deus. Ferrou. Vai, der. Só tô com o véião. Meu Deus. Não, véião. Não desiste. Só tá com o terceiro Hokkaig. Só. Meu Deus. Vai, terceiro Hokkaig. Eu confio em você. É, ele é o Urutimaru. Mas eu tô pro lado. Nossa, ele ficou com 400 de vida. Não, ele... Ah, não. Ele vai usar aquele golpe de matar. Acho que eu vou completar a missão. Mas, pera aí. Eu não vou ter nenhum personagem. Pera. Então, não vai completar, não. O demônio volta. Ah, não. Pera aí. Eu completei, sim. Completou? Não, não sei o que tá acontecendo, na verdade. Ué? Não, eu completei. Duas estrelas, olha só. Depois eu faço de novo ele. É porque eu morri muito, né? Até aí meio que não dá certo. Mas depois eu tento completar. Porque o rolê nosso aqui é upado. Depois que eu ficar forte, eu faço de novo lá a missão. E fico brabo no trem, né? Eu já tô quase upando aqui. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que o mundo do coração tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de estar compartilhando com seus amigos. Confirmar na descrição ainda onde tá esse jogo. Clicar nesse link e vir jogar com nós aqui. Eu vou deixar tudo certo e o servidor que eu e a Duda joga. Tudo bonitinho pra vocês vir jogar aqui no mesmo servidor que nós. Mas pra vocês saberem também onde tá o servidor. Isso aqui no canto da tela aqui, ó. S187, Floresta dos Corvos. É o servidor que eu e a Duda estamos jogando. Então vem cá aqui direto. Todo dia nós estamos. Pelo menos eu e a Duda sempre estão. Todo dia. É, tipo umas 5 horas por dia só. É, porque é um jogo bem viciante. E se você, tipo... Como eu e a Duda quer entrar no ranking, aí não tá parando de jogar. É. É basicamente, eu e a Duda sempre estão aqui, beleza? Eu aguardo vocês aqui no Naruto Online. Do fundo do coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que deve fazer. Então um grande abraço de Sky e, claro, um beijo pra quem quer. E eu vou nessa, falou e... Fui! Tchau!